Galera, vou fazer um teste social agora. Oi, tudo bem? Quanto que custa as frutas aí? A goiaba tá 10 do quinto. A banana, essa aqui dá 5 reais. A banana prática tá no resto do mundo. Entendi. É você mesmo que fica aí vendendo? Ah, que legal. Então, deixa eu te falar. Eu tava entregando alguns currículos. E tô sem emprego, sabe? E eu não comi nada. Não sei se você consegue arrumar uma fruta pra me comer. Isso aqui é fruta ou comida? Então, eu tô com fome. Não sei se você consegue arrumar alguma coisa pra mim. Eu espero aqui quando ela postar mais a vida. Certeza? Eu pego lá tudo. Eu pego a comida agora de boa. É? Tá bom então. Deus abençoe. Vou esperar aqui. Então, galera, é o seguinte. Eu vim com o capacete na mão. E olha que atitude, hein? Ô, tudo bem, irmão? Irmão. Desculpa atrapalhar aí. Só na paz? Não, não. Eu vou apropelar uma marmita pra você lá. Não vai fazer falta pra vocês aí? Ah, ok. Vocês moram aqui mesmo? Mói aqui mesmo. Perto. Ah, que legal. É sua filha? É. E você ensina ela a ajudar as pessoas? O ensinamento já vem de berço, né? Mas é outra coisa, é... Ela tava ajudando aqui também. Porque eu fui agora pra dar almoço com a patroa. É média, boa. Ela já almoçou faz tempo. E fez a marmita mesmo, pô? Deixa eu contar. E vai comer aqui, você pode comer. Se quiser levar pra comer em outro local, você que sabe. Pode sentar aqui e comer aqui? Pode também. Gente, você acha melhor. Deixa eu contar pro senhor o seguinte. É um teste social que eu tava fazendo. É. É uma gravação, a gente ajuda as pessoas na rua. Segue. A gente gosta também de fazer teste social pra ver como que vai ser a atitude das pessoas. Ah, entendi. Porque hoje em dia tá muito difícil no mundo que a gente vive. É poucas pessoas que ajudam. Ah, sim. Então, eu queria deixar os parabéns pra sua filha. Que Deus abençoe muito. Você, ela, a sua família. Como que é seu nome? Yasmin. Yasmin? E você sempre ajuda as pessoas? É. Eu fiquei até emocionado, pô. Na hora, ela falou assim, mas você não quer frutos ou se quer uma armita? Na hora, né? Teve essa linda atitude. Ah, sim. Parabéns, viu? Você sempre ajuda seu pai? É. Você tem mais filhos? Tem, duas gêmeas. Essa é a outra lá. Só que essa que mais garra com a gente. É como eu falo, né? Pode ser cinco dentro da mão, mas nenhum é igual. Não, quer dizer. A outra é boa. Faz o seu sentinho. Essa é o grude. Essa é a que mais participa. A mãe pede tal coisa de barra. Vai buscar tal coisa de barra no mercado. Vai, rapidinho. Ó, dá uma nadinha pra mim que vai lá. E o que que eu falei? A gente mostra o interesse assim. Vai, pai, que nem um celularzinho. Você vê? Tinha um pequenininho que ganhou. Quebrou. O que que eu falei? Falei, viu? Pega junto, dá uma força pra mim. Se a mãe precisar ajudar a mãe, vem aqui ajudar eu. Aí você vai trabalhar. Vou dando uns trocadinhos pra você. Não é muito, mas você tem que guardar rapidinho. Você pega o celularzinho. Às vezes o meu morador de rua, eu ajudo também. Eu ajudei ele. Parabéns, viu? Obrigada. Aí, galera, vocês viram a atitude da Yasmin? Fez a marmitinha pra mim? Posso comer? Posso? Deus abençoe, viu? Posso levar o tapoarzinho ou não tem problema? Pode levar, tranquilo. Sem problema, né? Galera, eu vou levar com todo amor e carinho. Eu tenho certeza que você fez de bom coração, né? E o seu pai comentou, você ganhou um celularzinho ainda? Não conseguiu ganhar? É. Então é o seguinte, galera. Quem sentir no coração de estar ajudando. Vou deixar o Pix na tela. A gente pode estar comprando um celular e trazendo pra ela. O que você acha? Tá feliz? É. É um bom exemplo, né? Que merece o apoio nosso. A gente vem aqui, faz uma surpresa pra ela. Sempre ela tá aqui ajudando o pai dela, né? Parabéns, viu? Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Deus vai realizar todos os seus sonhos. Vai te ajudar em tudo. Tá bom? Nunca desanime, viu? E é o seguinte, hoje eu também senti no coração. Vou deixar o dinheirinho com você. Tá bom? Pra te abençoar. Abençoar seu pai não é muito, mas é de coração. Tá bom? Amém. Você também, viu? Hoje eu perdi meu cartão de banco. Tive minha conta limpada. Infelizmente, aconteceu isso comigo. Mas graças a Deus, a gente começou essa semana de novo. Com fé em Deus que as coisas vão melhorar. Pra você que acompanha meus vídeos, sentido é ajudar, galera. Vou deixar o pix na tela. Algum vídeo que você viu e gostou, a gente pode estar voltando a gravar. Outros vídeos também, que tem mais pessoas, né? Que tá na luta. Que nem esse pai com essa filha. Então nos ajudem no projeto, galera. Beleza? Queria agradecer muito ao Luciano, aqui de Sorocaba. Que ontem me mandou um pix. Pra gente continuar no projeto. E é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha bastante no Facebook. Pra alcançar mais pessoas. Pra gente conseguir voltar a abençoar mais ela. A sua família. Eu tô muito feliz, né? Uma atitude de uma criança. Um coração puro. E é pra mais pessoas, né? Igual corações das crianças, né? Que faz o bem, ajuda. Como pode. Eu tô muito feliz. Tem meu canal do YouTube também. Instagram. Me segue bastante lá. Pra gente continuar com o projeto, galera. Beleza? Fica todo mundo com Deus aí. E um grande abraço.